Foi lançado nesta quarta-feira o Portal Único do Comércio Exterior. É uma plataforma digital que vai facilitar o processo de exportação e importação no país. Até 2017, a economia estimada será de 50 bilhões de reais. Comprar e vender produtos de outros países vai ficar mais rápido, transparente e custar menos. O Portal Único do CISCOMEX, o Serviço Integrado de Comércio Exterior, vai integrar numa única plataforma digital todos os serviços envolvidos em transações comerciais com outros países. A ideia é simplificar e desburocratizar os procedimentos para empresas e empreendedores que podem exportar e importar. O portal faz parte do Brasil Maior, plano do governo para sustentar o crescimento econômico, que inclui, por exemplo, ações de melhoria da infraestrutura logística, como a concessão de estradas, ferrovias e a melhoria de portos e aeroportos. Com isso, nós queremos simplificar a vida do exportador e do importador, reduzir custos, reduzir a burocracia e agilizar o comércio exterior. Lançado hoje, o portal vai integrar em um prazo de quatro anos sistemas de informação, monitoramento e procedimento de importação e exportação. O usuário precisará inserir os dados na plataforma uma única vez, e então as informações chegarão a todos os órgãos envolvidos no processo. Já em funcionamento está o serviço de visão integrada, que vai permitir ao usuário o monitoramento de cada etapa da venda ou compra de produtos. Além da Receita Federal, outros 22 órgãos do governo e são envolvidos no desenvolvimento do portal único do comércio exterior. Na primeira etapa, serão incorporados progressivamente serviços para o setor de exportação. Depois de dois anos, o setor de importação começará a ser beneficiado com a plataforma. A integração de dados no portal único do comércio exterior vai eliminar a exigência de cópias de documentos em papel. A meta é que o prazo médio de exportação passe de 13 para 8 dias, e o de importação, de 17 para 10 dias. Para cada dia que a carga fica em espera, até ser despachada, calcula-se um acréscimo de 0,8% do valor da carga sobre o custo total. Com a aceleração do processo, estima-se que até 2017 sejam economizados 50 bilhões de reais. Nós estamos exatamente numa agenda atualizadíssima, estado da arte, do que é ter operações a baixo custo para aumentar a posição já privilegiada do Brasil como um grande player internacional. Obrigado.